O que é a vitória? E dentro dela nós teríamos o poder de decidir as quartas de finais em casa, a vantagem, mas sabemos que o Fluminense deve vir com um time alternativo, um time jovem nesse time alternativo, de muita velocidade, jogou contra o Bahia com um sistema defensivo muito forte, então vamos ter que ter uma concentração grande, um ritmo forte para que a gente possa conseguir o nosso objetivo. Você já falou mais ainda sobre esse fator, a presença da torcida, você completando um ano, nunca perdendo em casa, mostra a força que tem o Flasqueirão, a força da Flasqueira, é de se lamentar, não poder jogar com a dor da nossa... Com certeza, você colocou muito bem, é de se lamentar muito porque essa sinergia e equipe, torcida dentro do Flasqueirão e da Flasqueira é muito forte e isso é um diferencial muito grande. Mas sabemos da importância, da responsabilidade que temos, sabemos que eles vão estar com a energia positiva ligada a nós e nós temos que aproveitar essa oportunidade, sabemos das dificuldades, termos um equilíbrio, para que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir mais um objetivo do clube de 2023, que seria essa classificação. Eu acredito que os nossos atletas, todos nós, juntamente com a nossa diretoria, traçamos alguns objetivos e algumas metas. Então, dentro dessas metas, está essa classificação da Copa do Nordeste. Eu acho que foi maravilhoso, magnífico, entrou para a história o que fizemos, né, da partida do Vasco, sim, claro, mas eu acho que para nós, aquele momento de comemoração, aquele momento, né, disso tudo já passou, já é passado. Nós temos que focar em um próximo objetivo que nós temos como meta de buscá-lo e temos reais condições, né, sabendo sim da dificuldade que é, que vai ser, mas dentro de casa de conseguirmos mais esse objetivo. Então, pode ter certeza que estamos 100% focados nisso, nele, em buscar isso aí para o clube. A formação da equipe, né, para essa partida, você segue naquela maratona de jogos, né, jogos de semana, final de semana, isso vai pesar também na sua decisão, ver aqueles jogadores que vão estar em melhor condição, tem alguns que estão, né, retornando de lesão, outros ainda seguem entregues ao departamento médico, isso vai pesar? Com certeza, com certeza, nós vamos ter aí, de hoje para amanhã, até antes do jogo, momento antes, né, sabermos com o nosso departamento médico, saber com a nossa preparação física, como que esses atletas estão, quem está melhor, quem não está, para que nós possamos entrar com a melhor de força, né, a força máxima para esse jogo com quem estiver de melhor, é isso que precisamos. E outro fator que pesa também nas decisões é o fato de que, né, lógico, você sabe que vai ver se ficando em primeiro ou em segundo, traz uma quarta de final para casa, isso é todo um fator importante, né, conseguir o resultado para trazer essa classificação primeiro, conseguir a classificação e depois trazer o jogo das quartas para dentro do classeão. Com certeza, é o que nós vamos buscar, o que nós almejamos, o que desejamos, é isso, classificarmos em primeiro lugar, seja como for, mas se conseguirmos classificarmos, como você colocou muito bem, no mínimo com uma vitória, nós seremos ou o primeiro ou o segundo, e aí sim, termos essa decisão junto ao nosso torcedor, junto à nossa frasqueira, para que nós possamos daí dar mais um salto. Mas o primeiro objetivo é a classificação, claro que sabemos, entendemos da importância da vitória para que seja em casa, e vamos lutar para que isso aconteça. Completando um ano, já vai ser, né, aqui um ano vitorioso, um ano que, como é que o Marquiorio, vamos dizer assim, classifica esse ano na sua carreira? Eu classifico que foi um ano maravilhoso, né, dentro de todos os objetivos do clube dentro de um ano, nós alcançamos todos, né, Então foi o título estadual, o acesso à Série B, chegando a uma decisão, a passagem de fase da Copa do Brasil, podendo brigar amanhã para conquistar mais um objetivo, que é a classificação da Copa do Nordeste para a próxima fase, né, e brigando no estadual também. Então eu acredito que só temos que ter gratidão, agradecermos, seguirmos focados e trabalhando. Eu costumo dizer que não há nada que supera o trabalho, né, a nossa fé, né, em primeiro lugar aí em Deus, e posteriormente o trabalho, né, incessante, que isso acaba, com certeza você acaba sendo coroado com os objetivos.